Na casa onde Danilo morava, na Vila Jerusalém, os familiares não conseguem entender como o crime aconteceu. Quando eu cheguei lá, ele já estava morto. Mas me disseram que não teve confusão nenhuma. Ele estava de coca e esse que matou ele, né, deu a primeira nas costas. Foi duas sacadas, uma nas costas e outra no tórax. Danilo Sebastião da Silva, de 19 anos, foi atingido com quatro facadas quando estava na companhia de dois amigos. O crime aconteceu por volta das 11 horas da noite, próximo a este grotão, na Vila Jerusalém, zona sul da capital. De acordo com testemunhas, Danilo e os dois homens estavam usando drogas no momento do crime. Um deles já foi identificado. O assassinato de Danilo está sendo investigado pelos policiais do 13º Distrito Policial. A principal suspeita dos investigadores é que o crime tenha sido cometido por José Wemerson Viridiano, que, segundo a polícia, também tem passagens por prática de roubo. É mais conhecido como Cilin. Esse é um rapaz que tem dado um bastante trabalho aqui para o 13º DP, né. Ele já tem o mandado de prisão preventiva decretado, certo? Por conta de vários roubos que ele andou cometendo nos meses que passaram. Cilin é acusado de vários roubos na região. Esta mulher conta que o seu esposo já foi vítima em uma de suas ações na comunidade. Eu mesmo aprecio para os meninos foi que furou meu marido na perna. Porque ele ia indo para serviço. Mas também não conhecia, mas eu não conhecia ele. A mãe de Danilo admitiu que o filho era viciado em drogas. Só não admite que o crime continue sem punição. É, né, porque ele é um usuário de drogas, mas isso aí não justifica ele ter feito isso com ele, não, porque ele não é Deus para estar tirando a vida dos outros. Eu desejo a justiça, mas não tem justiça maior do que a de Deus.